e hoje eu vou mostrar para vocês quanto eu tô ganhando com o meu canal aqui de educação financeira no youtube tá galera canal renda extra e já aproveitando se você não é inscrito se inscreva aí galera dá uma força para nós acione o sininho e deixa o seu like nesse vídeo tá eu mudei de conteúdo faz aproximadamente aí um mês eu mudei de conteúdo eu fazia outro tipo de conteúdo e agora eu tô falando sobre educação financeira tá eu já faço investimentos há mais de um ano e resolvi compartilhar com vocês aqui os meus investimentos aonde eu estou aplicando então se você não acompanha aqui o meu canal é a gente posta dois vídeos por semana aqui falando sobre fundos imobiliários ações é renda extra sobre cdb lci lca bolsa de valores tá eu tenho vídeo aqui de quanto eu recebi é de dividendos mês passado então é um canal bem interativo tá galera vamos ver aqui aqui ó eu vou mostrar para vocês aqui vamos para o conteúdo tá vamos dar uma olhada aqui no conteúdo do canal e aqui tá o conteúdo vamos ver aqui o analytics o analytics vai mostrar é já bacana aqui ó olha só então no último mês eu tive 44 mil visualizações né colocando os vídeos shorts junto lembrando que o shorts vídeo shorts aí tá pagando dois centavos a cada mil visualizações tá é o que foi mostrado aí no no feed aqui foi 84 mil deu uma queda também tive 959 curtida né de pessoas que marcaram aí que curtiram que gostaram do conteúdo e eu ganhei 164 inscritos com os meus vídeos vídeos nos últimos 30 dias tá e aqui tá falando espectadores acham aí os vídeos shorts com as pessoas que assistiram aqui o meu canal 51% assistiram e 48% eles pularam o vídeo e aqui os shorts com maior performance só eu falando da ações da magaluco seja tem 6500 visualizações é comprar ou alugar tá com 4,6 mil visualizações tem sobre investimentos então tem bastante conteúdo aqui é sobre a educação financeira tá vamos dar uma olhada aqui como é que tá o público do canal é espectadores recorrentes espectadores que voltam assistir o meu canal 2,2 mil espectadores único né o número estimado de pessoas que assistiram seu conteúdo no período selecionado 51 mil e aqui 222 inscritos tá aqui tem os conteúdos né o segredo da prosperidade é tem vários conteúdos aqui tá galera vamos para receita vamos ver quanto que eu ganhei nesse último mês com esse meu canal tá então ganhei aqui ó 15 dólares e 29 centos eu ganhei lembrando que o youtube ele só paga a cada 100 dólares né então eu consegui ganhar 15 dólares 14% a menos é do que o mês passado porque porque eu mudei de conteúdo então as pessoas que estão chegando agora são pessoas de outros conteúdos tá o mês que eu mais ganhei aqui nesse canal ó foi em março eu ganhei 23 dólares tá então assim não é fácil para quem acha que a é fácil para 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 crescer no youtube não é não galera é é demorado mas é uma sementinha que você vai plantando aí dia após dia ó o vamos dar uma olhada aqui no meu rpm ó que é a receita por mil ó tá aí um dólar e 16 atualmente tá em um dólar e 16 mas ele já caiu bastante tá galera ele tava em 55 centavos é mês retrasado quando eu estava fazendo outro conteúdo agora o meu rpm tá em um dólar e 16 e ele tá subindo mês após mês lembrando que é um conteúdo difícil de se fazer de educação financeira é não tem muitos espectadores né por isso também o rpm dele é bem alto eu conheço canais grandes aí que já estão ganhando aí em média eles ganham 4 dólares a cada mil visualizações então eles têm um rpm muito alto mesmo então aqui ó então aqui ó um dólar e 16 deixa eu só voltar aqui vamos voltar lá tá 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 aqui tá ali ainda vamos só dar mais uma então se a gente pegar aqui o total de deixa só só voltar aqui galera que agora ele já saiu daqui eu vou mostrar para vocês quanto que dá em reais aqui se você tivesse esse vídeo aqui vamos voltar lá de novo vou mostrar para vocês aqui vamos aqui em analíticos ó analíticos ó analíticos certo vamos lá pesquisa conteúdo e a receita aqui ó então a receita desse mês né foi 15 dólares e 29 quanto que dá isso em reais quanto que eu ganhei em reais vamos colocar aqui ó 15.29 certo é vezes quanto tá o dólar hoje hoje o dólar tá 4 reais e 79 centavos então dá vezes 4,79 então esse mês inteiro que passou eu ganhei 73 reais e 25 centavos 73 reais e 23 centavos o mês inteiro aí produzindo vídeo tá se eu vou dividir por 30 isso aqui ó vai dar um total por dia de 2 reais e 44 centavos esse é o total que eu ganhei por dia tá com o meu canal aqui que tá com ele tem em média já 8 mil e 8 mil e 700 inscritos né então vocês já vão se inscrever vão me ajudar crescer mais também aí tá galera então essa foi a média que eu ganhei nesse último mês 73 reais e 23 centavos tá então um canal aí que tá começando agora com a educação financeira e a média vocês podem pegar aí a média que eu tô tendo que eu tô tendo poucas visualizações ainda o meu RPM tá em 1 dólar e 19 centavos a cada mil visualizações beleza espero que tenha ficado claro para vocês aí um grande abraço se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo e aí